Rodrigo, o que são os sinais direcionais? É um bicho de sete cabeças. Calma, gente. Calma. Não é nada difícil, não, tá bom? Mas são sinais que a gente aprende. Quando a gente está começando a aprender a língua de sinais, é legal a gente aprender esses sinais ou saber sobre esses sinais para facilitar aí, às vezes, em algumas situações, tá? Bom, vamos lá explicar o que são sinais direcionais. Como o nome já diz, sinal direcional é para você mostrar a direção, tá? Mas é mostrar a direção como, Rodrigo? É lá, aqui? Não. São sinais que envolvem a direção, o movimento dele, a direção para onde o sinal vai, vai dizer o que ele está querendo dizer. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, parece que eu me confuso, né? Então vamos lá. Quando eu vou perguntar um sinal para alguém, eu uso o sinal direcional. Por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui do meu lado, eu vou perguntar um sinal para essa pessoa, né? Qual o sinal dela? Então eu faço, qual o seu sinal? Direcionei minha mão para a pessoa. Estou perguntando o seu sinal. Qual o seu sinal? Direcionei minha mão para você. Mas quando eu vou falar o meu sinal, eu direciono a mão para mim. Eu não faço o meu sinal. Eu faço o meu sinal. Ó, a mão está direcionada para mim. Entendeu? Isso é sinal direcional. Ah, Rodrigo, mas eu faço o meu sinal. Em alguns casos, a pessoa pode fazer meu sinal. Só para isso, tá, gente? Tá bom? Pode fazer meu sinal. Mas o mais comum é meu sinal. Já está tudo incluso aqui, gente. Ó, meu sinal. Qual o seu sinal? Meu sinal. Qual o sinal dele? Qual o sinal dela? Qual o sinal dele? Qual o meu sinal? Tá bom? Então isso é o sinal direcional. Na língua de sinais, existem outros sinais que também são sinais direcionais. E nessa mini aula agora, você vai aprender alguns desses sinais direcionais. Beleza? Vamos lá? Vamos começar com o primeiro sinal aí, que ele é muito comum. Aparece com uma certa irregularidade do dia a dia aí, tá bom? Então, às vezes, você vai procurar na internet alguma coisa, ver alguma coisa em libras. Você vai ver muito esse sinal aí, tá? Que é o sinal de ajudar. Como que é o sinal de ajudar? Ajudar. Tá? É o sinal de ajudar. Só que esse sinal, ele é direcional por quê? Se eu fizer assim, ajudar, eu estou falando que eu estou te ajudando. Se eu fizer assim, ajudar, já fiz para o lado. Então, eu estou falando que eu estou ajudando ele ou ela, tá? Se eu fizer assim, ajudar, eu estou falando que eu estou ajudando todo mundo, tá? Agora, se eu fizer o contrário, assim, eu estou falando me ajuda. Eu estou pedindo ajuda ou falando que alguém está me ajudando. Por exemplo, me ajuda. Então, você me ajudando. Ou se eu quero falar, por exemplo, que alguém está me ajudando. Não, fulano está me ajudando. Está me ajudando. Então, é um sinal direcional, tá? Um outro sinal direcional também é o sinal de convidar. Por exemplo, se eu for falar que eu vou convidar você para a minha casa, estou te convidando. Se eu for falar, por exemplo, que eu fui convidado para ir para a casa de Beltrano, fui convidado. Se eu for falar que fulano, eu vou convidar ele, convidei ele. Se eu for falar, por exemplo, que você me convidou, me convidou. Tá? Então, é um sinal direcional. Convidar, 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 convidar. Você vai direcionar para a pessoa que está sendo convidada. É como se a pessoa está sendo convidada para tal lugar. Eu estou sendo convidado para a sua casa. Você está sendo convidado para a minha casa. Fulano está sendo convidado aqui para o local. Então, é um sinal direcional aí que ajuda você a explicar, por exemplo, aonde a pessoa vai, para onde ela vai, de onde ela está vindo, assim por diante. Tá? Bom, outro sinal direcional aí também na língua dos sinais que facilita muito que é o sinal de chamar. Tá? Como é esse sinal de chamar, Rodrigo? Quando você quer chamar alguém, você faz assim, chama fulano, chama Beltrano, chama não sei quem. Você meio que aponta em direção da pessoa e faz assim, né? Quando estivesse chamando a pessoa. Então, eu estou te chamando, chamei ele, chamei ele. Tá? E aí, quando eu quero falar que me chamaram, me chamaram. Ó, chamei você, me chamaram. Então, me chamaram, fulano me chamou, você me chamou. Vamos supor que eu estou distraído aqui e tal, não sei o que. Aí, eu olho e falo, ah, me chamou. Ó, me chamou. Tá? É, te chamei. A pessoa fala, ah, chamei, chamei sim, chamei sim. Tá bom? Então, te chamo, me chama. Chamo fulano, Beltrano me chama. Ah, Rodrigo, mas o braço, eu tenho que virar aqui? Não, você pode fazer assim, ah, fulano me chamou, ou eu chamei. Ah, me chamou. Você pode trocar o braço para facilitar aqui o lado também. Não tem problema, tá? Bom, um outro sinal direcional também é o sinal de visitar. A gente falou sobre convidar, né? Então, visitar é o sinal direcional. Como que eu faço sinal de visitar? Letra P com as duas mãos aqui, tá? Letra P. E aí, você faz o quê? Visitar. É eu que estou visitando, tá? Por exemplo, eu vou visitar você, eu vou visitar fulano, fulano vai visitar Betrano, tá? Você me visita, você visita outra pessoa, a outra pessoa está indo te visitar, tá bom? Então, esse movimento aqui, ó. Eu para você, você para fulano, fulano para Beltrano, Beltrano para mim. Então, fala quem vai visitar quem, tá? Sempre vai começar por quem vai fazer visita. Então, eu vou te visitar. Sempre começa um movimento por quem vai fazer visita. É você que vai fazer visita? Para quem? Ah, para Beltrano? Então, você vai visitar Beltrano. Ah, Beltrano vai me visitar? Então, Beltrano vai me visitar. Eu vou visitar fulano? Então, eu vou visitar fulano. Fulano vai visitar Beltrano? Então, fulano vai visitar Beltrano, tá? Então, isso é um sinal direcional também que vai te ajudar. Um outro sinal também, que é parecido com o sinal direcional, mas envolve também quem, o que, vamos dizer assim, que é o sinal de arrumar. Como assim o sinal de arrumar, Rodrigo? Então, o sinal de arrumar é esse sinal aqui, ó. Arrumar, preparar, organizar. É esse sinal aqui, tá bom? E se eu quero falar, por exemplo, arrumar casa? Casa, arrumar. Mas se eu quero falar, por exemplo, me arrumar? Ah, vou me arrumar para ir para o trabalho. Me arrumar. Então, ao invés de eu fazer arrumar eu, eu faço me arrumar. Então, eu uso esse sinal em mim. Tá como se eu estivesse falando que eu estou me arrumando, direcional, tá? Então, ó, casa, arrumar, coisas, arrumar. Estou me arrumando. Beleza? É só para esse detalhe. Não tem como você, ah, vou arrumar fulano. A não ser que você está, por exemplo, sei lá, vai participar de algum evento, alguma festa, que você vai precisar ajudar alguém a vestir uma fantasia, por exemplo, para arrumar a maquiagem e tal. Não, eu arrumo, eu assim, fulano aqui, eu arrumo, eu pá, 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 bonitinho, tá bom? Então, eu estou arrumando aqui a pessoa, tá? Pode fazer assim também, dá para ser feito. Beleza? Bom, então, outro sinal aí também direcional é o sinal de pagar. Pagar, meio financeiramente falando, vou pagar uma conta, por exemplo. Então, ó, mãozinha aberta, a outra quem há, e você faz isso aqui, ó. Pagar, tá? Vou pagar uma conta, vou pagar o que eu devo, então pagar. E eu vou pagar. Agora, se eu estou falando que vão me pagar, alguém vai pagar uma dívida para mim, aí o que eu faço, ó? Está vendo aqui a posição? Vou ensinar para vocês, ó. Virou aqui um pouquinho, e essa mão vai virar aqui assim, ó. Não muito, tá? Só um pouquinho. E me pagar, ó. Me pagar. Eu pago, me paga. Eu pago você, ah, você me paga. Eu pago você, você me paga. Tá? Então, pagar, me pagar. Tá bom? É um sinal direcional também. Vou pagar alguém, me paga. Ah, Rodrigo, se eu quero falar, por exemplo, que o Beltrão vai pagar fulano. Ah, não, ele vai pagar, ele vai pagar, ó. Daqui para cá, ó. Ele vai pagar aqui, ó. Daqui para cá. Tá bom? Ah, se eu estou falando que ele vai te pagar, não. Ele vai te pagar, vai te pagar, ó. Vai te pagar. Ele, ele está aqui, vai te pagar. Não eu. Ele, ó, te pagar. É um sinal direcional também, tá? Um outro sinal direcional é o sinal de avisar, tá? Então, ó, você vai fazer a letra Y do alfabeto manual, tá bom? E ele sempre vai começar, lembrando que avisar, sempre começa como? O dedão aqui é quem vai falar, quem vai dar o anúncio, quem vai avisar. E o midinho é quem vai receber a informação, tá? Então, se é eu que vou passar a informação, então vai ficar aqui, ó. Eu vou passar a informação. E a pessoa aqui vai receber, tá? Então, ó, eu passo a informação, você recebe. Tá bom? Te aviso. Você vai avisar Beltrano? Então, ó, a mão vira. Isso aqui é você, isso aqui é Beltrano. Avisa Beltrano. Avisa Beltrano. Beltrano vai avisar fulano? Então, ó, já virou aqui. Lembra que você avisou? Agora já virou. Agora é Beltrano que vai falar pra fulano, né? Fulano vai falar pra mim? Então, fulano vai falar pra mim. Ó, fulano e eu. Midinho é pra mim, tá? Fulano vai falar pra mim. Então, eu te aviso, você me avisa, eu aviso ele, ele te avisa, você avisa fulano. Fulano me avisa, tá? Então, isso aqui é um sinal direcional, tá bom? Um outro sinal direcional é o sinal de pedir, tá? Lembrando que a gente tem dois sinais de pedir, tá? Tem esse pedir e esse pedir. Os dois dá pra ser sinal direcional, tá? Vamos lá. Primeiro sinal de pedir. Eu peço pra você, você me pede. Fulano te pede, você pede pra Beltrano, tá? Pede pra ele, pede pra ele. Não, ele te pede. Eu tô te pedindo, você me pede, tá? Então, sinais direcionais, ó. Sinal direcional, tá bom? E esse pedir aqui, a mesma coisa. Eu estou te pedindo. Você me pede, ó. Queixo, vem pra cá pro meu peitoral, tá? Queixo, vem pro meu peitoral, tá? Eu te peço, você me pede. Pede pra ele. Não, pede pra ele. Eu não, pede pra ele. Não, ele vai te pedir, ele vai te pedir. Tá? Daí você aponta e faz sinal de pedir aqui. Em vez de fazer assim, você faz aqui, tá? Então, eu te peço, você me pede, tá? Não, eu fui, ele falando me pediu, me pediu. Não, eu que pedi, eu que pedi. Tá bom? Um outro sinal direcional também é o sinal de desprezar, desprezo, ignorar, por exemplo, tá? Como que eu faço esse sinal? Faz aí o coxinha, tá? Ó, coxinha. E aí você coloca aqui no nariz e joga pra fora. Isso é eu que estou desprezando. Eu desprezo, tá? Por exemplo, eu desprezo você, ou eu te ignoro, ou eu ignoro fulano, ou eu ignoro beltrano, ou eu ignoro mais assim quem, tá? Ah, tô aqui, por exemplo, no computador aqui, numa reunião, aí a pessoa tá falando, Ih, ó, eu vou ignorar essa pessoa, não vou prestar atenção. Vou ignorar essa pessoa aqui. Tá bom? Agora, se eu quero falar, por exemplo, que eu fui ignorado, e aí, ó, nariz, vem pra mim. Me ignoraram. Então, se eu for falar, por exemplo, Ah, você me ignorou. Ah, me ignorando. Não, fulano me ignorou. Fulano me ignorou. Ó, veio pra lá e joguei pra mim. Veio pra lá e joguei pra mim. Te ignorou? Te ignorou? Ó, puxei pra cá, como se a pessoa estivesse aqui e fiz pra você. Entendeu? Eu posso fazer também assim, ele te ignorou, ele te ignorou, apontei pra ele. Ou eu posso fazer, te ignorou, te ignorou, entendeu? Ignora ele, ignora ele. Tá bom? Então, sinal direcional, ó. Ele, eu, você, você pra ele. Então, é como se a ponta do dedo aqui estivesse apontando pra quem tá sendo ignorado ou desprezado. Beleza? Então, não importa a direção que você faça, tá? Você consegue aí desprezar ou ignorar alguém, tá? Bom, e por que que é importante você aprender esses sinais direcionais e sabê-los e conhecê-los? Isso vai facilitar você na hora de você tá conversando com o surdo, tá? Como assim, Rodrigo, vai facilitar eu na hora que eu estou conversando com o surdo? Por exemplo, se você vai falar que precisa ajudar alguém ou perguntar se a pessoa precisa de ajuda, é só você fazer, né? Ajudar pode, ajudar quer, você tá direcionando pra pessoa. Agora, quando você vai falar, por exemplo, que você quer ajuda, aí você fala, ajuda quero, ó, puxa de você aqui, ó, da pessoa pra você. Ajuda quero, tá? Ou se você vai falar que, ah, a Beltrana ali precisa de ajuda. Não, ajuda precisa, ajuda precisa, tá bom? Então, esse sinal direcional aqui, ó, ajuda muito você nessa hora de sinalizar, tá? E pode existir outros sinais direcionais, os que eu falei aqui na nossa mini-aula, só foi alguns deles, os mais usados, os mais vistos, mas pode existir outros sinais direcionais também, tá? Talvez até você já conheça algum sinal direcional. Se conhecer, coloque aí nos comentários, tá? Sinais que são direcionais, beleza? Então, isso vai facilitar o seu entendimento aí e a sua comunicação com o surdo na Libras, beleza? Mas calma, vamos aprender uma frasezinha pra gente colocar esse sinal direcional só pra gente não perder o costume? Vamos lá, frasezinha aí. Depois de arrumar a casa, eu vou me arrumar pra ir na festa. Então, ó, depois de arrumar a casa, eu vou me arrumar pra ir na festa. Então, casa, arrumar, depois me arrumar, festa, vou. De novo. Casa, arrumar, depois me arrumar, festa, vou. Ah, legal, hein? Aí você pode criar suas próprias frases também pra você treinar esses sinais direcionais aí. E, ó, se você conhecer algum sinal direcional, coloque aí, eu vou amar ler, vou gostar demais. Se você quiser, você pode rever essa minha aula pra fazer anotações, observações também, vai ser bem legal, tá? E, é claro, eu tô te esperando aqui pras minhas aulas futuras que a gente vai colocar no canal aí. Então, não perca, senão se inscreve no meu canal aqui, não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, beleza? Um grande abraço, bons estudos. Tchau!